Eu considero ele, eu ainda vi ele jogar. Eu considero ele um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Eu até digo entre ele e Figueiro, eu fico com o pavilhão. Isso que ele estava no fim. Ficava com o Ayrton. Fico com o Ayrton. Esse era monumental. Eles faziam uma jogada dentro da área de Charles, como se diz. O Figueiro adiplava dentro da área também. Eles faziam, o pavilhão fazia, dava de Charles, uma bola. De dentro da área ele botava na ponta esquerda. Esse eu vi jogar o fim. Eu me lembrava o que que não jogava quando era mais novo. Se joga bem desse jeito.